O PCC surgiu em 93 no cárcere justamente com esse discurso pós-Carandiru, vamos pra cima do Estado, e o nosso inimigo é o Estado. Quando pessoas sérias assumiram a responsabilidade, isso acabou. Se organizar, é isso. Vamos. Justiça, liberdade, igualdade, união, nós vamos! Então o senhor também é conhecido como Marcola? Sou. É integrante do PCC, não? Não. Mas acontece que depois, a partir de 2011, 2010, 2011, o Comando Vermelho também passou a querer se expandir pra outros estados. Pra quem é um grupo que tá lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, algum outro estado, por que interessa pra ele se conectar com o Comando Vermelho? Nós estamos, assim, na beira de um abismo, eu acho. Nós poderemos estar nos transformando num estado muito contaminado pelo crime organizado. Nós vamos unir presos que têm expertise em movimentação financeira e internacional com criminosos comuns que têm muito dinheiro e não sabem onde guardar o dinheiro ou o que fazer com o dinheiro. Então, isso é um risco que vai acontecer.